Pessoal, eu não sou o homem do tempo, mas toda vez que eu souber de notícia grave sobre o clima aqui no Estado, eu vou vir aqui para compartilhar com vocês. Eu acabo de receber da nossa Defesa Civil, estou aqui com o Coronel Boeira, o alerta dessa semana. Nesse momento, o alerta emitido dá conta dessas regiões, vejo aqui, Laranja, região em alerta do Estado, mas provavelmente amanhã a gente já tenha a transformação disso para o grau severo para todo o Estado em termos meteorológicos. E aqui, em relação à inundação, as regiões onde já choveu muito e já estão com alerta de inundação, e outras regiões que vão também pela chuva nos próximos dias, provavelmente também entrar em alerta de inundação. Esse é o mapa do radar meteorológico que aponta, vejam vocês, onde já choveu até 200 milímetros nesses últimos dias, aqui na região da campanha, a perspectiva de até o final dessa semana, até sexta-feira, ter mais 150, 160 milímetros de chuva. E nessa região aqui, talvez até 300 milímetros de chuva ao longo dessa semana, até sexta-feira. E isso vai atingir e impactar o Estado como um todo. Os boletins, na verdade, da nossa sala de situação, como esse aqui, saem todos os dias, de manhã e de tarde. Quem quiser acessar, www.defesacivil.rs.gov.br. Não há condições de precisar, neste momento ainda, todos os efeitos que acontecerão em rios, especificamente, ou onde ventos possam formar até tornados, especificamente, em algumas condições. Isso pode vir a acontecer por ventos fortes no Estado ao longo dessa semana. A gente não tem como especificar isso neste momento. Mas é uma condição meteorológica bastante grave que a gente vai enfrentar ao longo desses próximos dias aqui no Estado. E por isso, é muito importante que todo mundo esteja atento. Nós estamos com as nossas equipes totalmente em alerta e prontas para a atuação do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e de todas as estruturas que nós temos para atuar neste momento. Mas é muito importante contar com a colaboração de todos e evitarem se colocar em situação de risco. A gente vai, ao longo dessa semana, trazer mais boletins e mais dos alertas com maior especificação. Mas é importante que todos estejam atentos ao longo dessa semana.